De forma especial, queria que este mandato de Cristo IDE ressoasse em vocês, jovens da Igreja na América Latina, comprometidos com a missão continental promovida pelos Bispos. O Brasil, América Latina, o mundo precisa de Cristo. Paulo exclama, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Este continente recebeu o anúncio do Evangelho que marcou o seu caminho e produziu muito fruto. Agora este anúncio é confiado também a vocês, para que rezoe com uma força renovada. A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem! Este é o caminho a ser recorrido por vocês. O que é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? O que é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? O que é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Minha juventude por amor Porque o meu perfume não se espalhará Se não se derrubar Por amor a Deus Eu vou pra minha vida Nas tantos dias Minha juventude por amor Pela igreja, pelos jovens Pelos homens E consumirei Pela igreja, pelos jovens Pelos homens Arradiei de viver Pela igreja, pelos jovens Pelos homens E alegria em que eu sofrer Pela igreja, pelos jovens Pela igreja, pelos jovens Oh, 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 oh Se não se derramar Por amor a Deus Eu tento a minha vida Gastar os meus dias Minha juventude Por amor Pela igreja Pelos jovens Pelos homens Me consumirei Pela igreja Pelos jovens Pelos homens Cada dia de viver Pela igreja Pelos jovens Pelos homens Alegria e Deus sofrer Pela igreja Pelos jovens Pelos homens Por cada um Me Rei de viver Acho que me apaixonei Não resisti Me entreguei Te escutei a me chamar Deixei tudo Para te seguir Restituiu com o teu perdão Transformou todo o meu coração Nem põe os dias no Caribe Eu troco tua presença Adeus Eu sou latino-americano Sou Peregrino nesse mundo Sou Eleito pelo teu amor Leva-me senhor Eu sou latino-americano Sou Peregrino nesse mundo Sou Eleito pelo teu amor Leva-me senhor Eis-me aqui Sou teu servo senhor Faz de mim o que você quiser Pois pra mim tua vontade É minha felicidade Sou teu servo senhor Faz de mim o que você quiser Pois pra mim tua vontade É minha felicidade Oh, 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 oh Iis-me aqui Oh, 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 oh Se me manda pra direita vou Se me manda pra esquerda vou À frente tu estás, Senhor Por onde você for eu vou Se me manda para a direita, vou Se me manda para a esquerda, vou A frente tu está, Senhor Puro eu vou ser for you, vou Sou latino-americano, sou Peregrino em este mundo, sou Elegido por teu amor Lévame, Senhor Sou latino-americano, sou Peregrino em este mundo, sou Elegido por teu amor Lévame, Senhor Oh, 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 oh En aquí, sou todo tuyo, Senhor Sou todo tuyo, Senhor É pra mim tua vontade É minha felicidade Sou todo tuyo, Senhor A mim o que deseas Pois para mim tua vontade É minha felicidade Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh En frente tu estás, Senhor En frente tu estás, Senhor A donde tu vayas, eu vou Eu sou todo tuyo, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, 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 ei